Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de Geografia aqui com o professor Luiz Francisco. Bem, pessoal, antes de iniciar a aula, peço logo a vocês que vão deixando esse joinha certo, que é muito importante para fortalecer o canal. Então, vamos ver qual é o conteúdo da aula de hoje? Bem, pessoal, só lembrando a vocês que a nossa aula de Geografia é uma aula na modalidade EJA. É uma aula voltada especificamente para o pessoal do nono ano. Então, você que é do nono ano, presta bastante atenção nessa aula, que ela foi feita especialmente para você. Nosso tema de hoje, pessoal, é Vivendo em um Mundo Globalizado. Afinal, o que é globalização? E aí, tudo isso e muito mais dentro dessa aula. Pois bem, pessoal, afinal, o que é globalização? Observe, pessoal, a ilustração ao lado reproduzida, nesta página ou nesse slide aqui ao lado, essa fotinha aqui à direita. Note que o autor retratou um grupo de pessoas que estão se comunicando por meio de equipamentos eletrônicos, como notebook, telefones e celulares. O fato de as pessoas estarem flutuando ao redor do globo terrestre, indica que são equipamentos que lhe permitem comunicar-se, mesmo que estejam em lugares diferentes do mundo. Nessa ilustração, a própria augura é representar as facilidades da comunicação ao redor de todo o mundo. O desenvolvimento tecnológico que permitiu a invenção de celulares e computadores e, como eles, das redes integração, como a internet e os programas de mensagem instantânea, é uma das características de um processo que, ao longo dos séculos, tem promovido uma ampliação nas relações comerciais entre os países. A esse processo se dá o nome de globalização, certo? Embora alguns efeitos da globalização tenham se acentuado nas últimas décadas, esse movimento teve início no século XVI, com as grandes navegações. Quando os europeus conquistaram as terras do novo mundo e milhares de pessoas migraram para as colônias, outra fase da globalização ocorreu com a Revolução Industrial, isso no século XVIII, que, como estudamos nas aulas anteriores, se caracteriza pelo uso das máquinas e pela substituição do trabalho artesanal pela mão de obra assalariada. A Revolução Industrial favoreceu o sistema capitalista e promoveu um aumento das trocas econômicas e o acirramento da concorrência internacional. A fase mais recente da globalização teve início na década de 1970 e é marcada pelo desenvolvimento de setores como as indústrias microeletrônicas, de informática e de tecnologia da informação. A globalização e seus efeitos sobre o emprego e a cultura. Pois bem, pessoal, com o desenvolvimento tecnológico e o surgimento de novos equipamentos destinado ao processo produtivo, em muitos setores houve diminuição da demanda de mão de obra, pois as máquinas e os robôs substituíram parte da força de trabalho humana. Por essa razão, muitos estudiosos defendem que a expansão do desemprego e o aumento da informalidade são consequências sociais da globalização. Assim, a globalização teria promovido uma contradição. Veja bem, de um lado, aumento da produtividade e, do outro, o prejuízo social de ter levado milhares de pessoas a perder seus empregos ou a ser obrigadas a sujeitar-se a empregos precários. Ao analisar os efeitos da globalização, outro aspecto a ser observado é a sua interferência na identidade cultural das pessoas. Muitos defendem que a globalização esteja diretamente relacionada à formação de um estilo de vida na qual as pessoas são incentivadas por meio de intensa propaganda, a consumir cada vez mais. Nesse processo, os hábitos locais e nacionais dariam lugar a padrões mundiais de comportamento com a formação de uma cultura de massa. Isso ocorreria porque, com as facilidades de comunicação, tem ocorrido uma informalização dos padrões de consumo, fazendo as pessoas passarem a intercelar-se pelas mesmas marcas e consumir os mesmos produtos. A expansão das redes de fosferde, ou seja, de fast food, por exemplo, demonstra como essa pradonização do gosto tem interferido nos hábitos alimentares em todo o mundo. Muitos atores, entretanto, afirmam que esse universo cultural está inserido em um inevitável processo de integração e intercâmbio cultural desencadeado pela globalização. Pois bem, pessoal, agora trago um desafiozinho para vocês para afirmar um pouco mais nessa discussão. Veja bem, sobre as características da globalização, letra A, a adoção do toitismo como modelo para a reorganização da produção, a restrição dos mercados e a valorização tecnológica. letra B, o estabelecimento de redes comerciais com valorização do capitalismo mercantil e o aumento do controle estatal na economia. Letra C, a adoção de políticas neoliberais e a desregulamentação da economia e a diminuição dos índices robotização na indústria. Ou letra D, a dinamização tecnológica com a garantia da ampliação de políticas sociais e de direitos trabalhistas. Ou, por fim, a letra E, a forma de blocos, ou seja, a formação de blocos econômicos, a entregação dos mercados e o avanço do capital financeiro. E aí, pessoal, qual das alternativas são características da globalização? Fica esse desafio para vocês. E agora, pessoal, uma atividade, certo? Vamos colocar em prática tudo o que aprendemos na aula de hoje nessa atividade. Esse link que está aparecendo na tela de vocês também está aqui na descrição desse vídeo, certo? Corre lá, pessoal, na descrição do vídeo. Clica nesse link que vai estar à frente do nome atividade. Clicando nesse link, vocês vão ser destinados para o Google. Lá vão responder um formulário com várias questões de múltiplas escolhas. Responde essas questões aí. Clica no botão enviar e caminha de volta para mim que eu vou estar tendo esse feedback de vocês. Bons estudos! E agora, pessoal, para fechar a aula de hoje com chave de ouro, trago essa reflexão para vocês. Veja bem. Olha, você pode não ser o mais forte, mas seja o mais determinado. Se perder, perca, mas perca lutando. Bem, pessoal, quem chegou até aqui, não esquece mais uma vez, pessoal, dá aquele joinha, certo? Se inscreva no canal. Se possível, também ativa o sininho, notificações. Tchau, pessoal, e até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.